Fala galera, beleza? Aqui eu falo com vocês, é o Force, bem vindo a mais um vídeo e somente foto com o Trove e nesse vídeo já virou o update. Só que no vídeo de hoje nós vamos abrir, eu vou abrir 200 baús do caos porque uma das recompensas do baú do caos é nada mais nada menos do que uma chalscoin, essa é a não trocável, então a chalscoin basicamente vai ter a mesma chance de qualquer loot raro. Lembrando que aquele sistema de karma já está ativo, então no mínimo duas coisas raras a gente vai pegar. Então vamos ver se eu vou ter alguma sorte. Então meu objetivo é pegar a chalscoin e o resto que vem é lucro. Vai ter muita coisa que eu vou fazer esse update, vou fazer um vídeo falando do market, falando do mercado, tem, acho que o dragão, o bone dragon já vai estar disponível no PTS, então devo fazer bastante vídeo sobre o update. Então, mas, esse vídeo, eu vou tentar juntar os Shadows River para abrir também, mas vamos abrir e já vou começar o update tentando buscar a chalscoin. Lembrando que eu tenho atualmente 3 chalsfactor, 4 porque eu tô ainda com um bônus de Patron Points que eu não sei quando acaba, mas eu acho que eu ainda deve ter poucos dias, deve ter sei lá uns 7 dias no máximo. Então, mas eu tenho 3 chalsfactor, eu tenho 1 do master 100, tenho 1 porque eu peguei já uma chalscoin, não essa não trocável, eu peguei a mais difícil que aquela trocável que você pega no baú do caos e a recompensa mais rara do baú do caos. Eu tive a cagada de pegar 1 muito tempo, então eu tinha 2, eu ganhava 2 baús do caos por dia. Quando você chega no nível máximo de masters, enquanto você estiver no nível máximo de masters, você tem mais 1 chalsfactor, então eu tava ganhando 3 por dia com o bônus do Patron Points que dá mais 4 chalsfactor, 7 baús do caos por dia. Então, quanto mais chalsfactor, mais baús do caos por dia. Então, é o meu objetivo maior aqui. Então, vamos ver. E esse vídeo vai estar saindo na... que dia que é hoje? Na quarta-feira? Ah, eu já vendi algumas coisas aqui, eu tenho uma aura, eu vou ter que colocar de novo, porque os peixes estão meio doidos. Eu não queria abrir isso, eu queria abrir aqui o clube. O clube tá praticamente full. Quando você estiver vendo agora, vai tá full, porque eu tenho três vagas só. Então, se você estiver assistindo isso, possivelmente já vai tá full. Então, vamos sem mais enrolação, deixa eu abrir os baús, então vamos lá. 200 baús do caos. Vamos ver o que eu vou pegar. Eu não sei o que tem mais além de achar os coins. Eu sei que eu falei em update, mas eu não lembro mais. Vamos começar abrindo aqui. Gleam, então, fluxo, estilo surpresa, ok. Olhos, olhos, olhos. Meu Deus, quanto olho. Eu vou me entupir de recurso aqui, né? Gleam, vamos lá. Tá na hora de já ativar alguma coisa, né? Fim de pouso e nada até agora, hein? Infineum, mais Gleam. Ah, depois de abrir, você fica perto de alguma coisa alguma. Eu não sei se já tá contando com os baús do caos que eu abri na vez anterior. Não sei, mas talvez esteja. Seja no diamante, não. Caraca, nada até agora? 200 olhos, não. Eu quero achar os coins. Já abri 40 aqui, hein? Meu Deus do céu. 200 olhos. Deu até lag nesse último. Tá, eu já abri 50 e não vi nada. Meu Deus, eu tô ficando um pouco triste aqui. Deixa eu continuar abrindo, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca ainda. Caraca. Tá dando até lag pra abrir. Se já abri... Meu Deus do céu. Mais 5, ok. Tá, eu sei que a gente está perto de ativar o Karma aqui. Pelas mensagens, né? Flux, olhos... Nossa, gente... Foi pelo Karma? Tá, eu ganhei... Putz, mas eu ganhei um Shows... Nossa... Eu ganhei a pior recompensa possível, porque... O preço disso está uns 20k. Olha lá, nossa... E eu já tenho. Tá, isso foi horrível. Essa recompensa foi horrível. Meu Deus do céu. Nada de olho ainda? Por favor. Mais 5. Ok. Green. Meu Deus do céu. Cadê a minha sorte? Golden Key. É... É... É ok. Não vou me reclamar, né? É alguma coisa. Apesar que... Golden... Não tem nada muito bom pra utilizar na Golden Key. Mas eu quero... Não é possível que pelo menos uma Shows Queen eu não vou pegar. Tá, a gente vai ativar o Karma pelo menos mais uma vez ainda. Então, no mínimo, mais alguma coisa rara a gente vai pegar. Espero que não seja nem uma Golden Key e nem um Shows Round, né? Tá. Abrimos metade e eu tô com... Cheio de recurso aleatório. Eu peguei uma Golden Key e o Shows Round graças ao sistema de Karma. Então... É... Golden Key. O ruim é que não tem muita coisa pra poder usar essa Golden Key, mas... Acho que o ideal mesmo é vender ela. Mas vamos continuar abrindo. Temos mais 100 aqui. Eu tô tentando não enrolar muito. Sei que vocês não gostam quando enrolam muito. É... O Karma vai ativar... Eu não vi se ativou realmente na... No baú de número 130. Posso me ativar um pouco depois. Então... Tá, não sei. Tome. Inútil. Recurso. Nossa, 10 Shadows Eve. Eu nem sabia que vinha isso. Ok. Pode vir mais. Eu gostei desse Shadows. Pode vir mais. Que tá bem chato de pegar. 200 óleos. O olho é sempre bom. Tá. Foi pelo sistema de Karma também. Então... O último baú eu vou com certeza pegar alguma coisa boa. Tá. Então... 2 Golden Keys e 1 Shows Round. No mínimo mais uma coisa boa vai vir. Então vamos abrir aqui. Tá. Então... Foi... Caraca. Mais 5. Foi... Quanto? Foi 130 baús e 3 Lucks. 2 Golden Keys e 1 Shows Round. Nenhuma... Nenhuma Shows Queen ainda. Caraca. Caraca. Mais 5 baús. Pode vir mais 5 baús sempre. Porque... Agora com o sistema de Karma vale a pena ficar vindo... Baús, né? Olhos. Caraca. Eu nunca abri tanto baú do Karma na minha vida. Últimos 50 baús. A gente ainda vai pegar com 100% de chance de alguma coisa boa. Por causa do nosso queridíssimo sistema de Karma. Aí. Mais 10... Mais... Eita. Eu bati no microfone sem querer. Mais... 10... 10 adusivo. To light. Nossa. O meu ventre tá ficando cheio já. Meu Deus. Cadê minha sorte? 200 óleos. Meu Deus do céu. Caraca. Eu tô pegando... O olho eu tô pegando de monte. Eu tô quase fechando mais um stack aqui no meu inventário. Cupcake. Tá. Acho que mais 10 caixas a gente ativa. Normalmente quando é essa mensagem a gente quer 10 caixas. Então nós estamos perto de ativar. Últimas caixas. A gente ainda vai pegar alguma coisa boa. Que seja uma Shows Coin. Pelo menos uma. Vai. Pelo menos uma Shows Coin. Uma Shows Coin. Por favor. 10 Shadow Pinhatas. Uou. Foi pelo... É, foi. Caraca, velho. 10 Shadow Pinhatas. E pra fechar um tubo iletário. Ah, eu vou usar isso. Produz 1. Tá. Produz 1. Ou produz 2. Tá. Obviamente que eu vou usar. Quero nem saber. Eu não vou vender isso nem ferrando. Ele produz 1 ou produz 2? Não sei. Tá, ele produz... Eu acho que ele produz 2. Tá. Eu vou ficar com Dragon Queen ainda. Caraca, velho. Então pra fechar eu vou jogar essas 10 Shadow Pinhatas no clube lá. Beleza. Eu tô jogando as Pinhatas aqui. Vamos ver se eu pego alguma coisa. Meu Deus do céu. Tá. Shaper Stone. Vou pegar mais uma. Flux. Nossa, eu peguei duas montes. Não peguei uma. Eu peguei duas logo. Caraca, velho. Mais uma. Tem uns 4. Shaper Stone. Me estilo surpresa. Pô, o cara congelou com a pinhata. What the fuck? Shaper Stone. E... Beleza, galera. Então... É isso. Eu peguei aqui... Duas... Duas montarias de Shadow Pinhatas. Não uma, mas sim duas. Que mais? Dois estilos surpresas que eu já vou usá-los aqui. Que mais? Alguns fluxes e alguns materiais aleatórios, né? Então, inclusive, eu já tenho. E é isso. Eu vou fechando o vídeo por aqui. Então, deixa eu... Então, foram totais. Foram 10 Shadow Pinhatas. Que essas 10 Shadow Pinhatas me renderam duas montarias de pinhatas. O Tommy. As duas Golden Keys. E o Shows Hound. O Shows Hound. Em 200 Baus do Caos. Então, foi uma. Duas, três. Quatro, cinco. Foi cinco lucks. Sendo que três deles foram pelo sistema de karma. Então... Se não tivesse o sistema de karma, eu pegaria... Dois lucks só. Então, o sistema de karma me rendeu três lucks a mais do que eu pegaria. Então, é isso. A gente fica o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Não esqueçam de deixar o seu like, seu comentário. Se inscrevam no canal, caso você não esteja inscrito. Me sigam nas redes sociais. Facebook, Twitter, ambos é Força e XDS. Aparece em todo o final do vídeo. Tem o link na descrição. Na descrição tem todas as minhas playlists. Incluindo a playlist de Trove. Lembrando que todos os dias, às oito horas, sai um vídeo de jogo, de algum jogo diferente. Normalmente está saindo bastante Hearthstone também. E é isso. Acho que eu falei tudo. O clube provavelmente vai estar foco quando você está assistindo isso. Nos próximos dias vai sair bastante coisa falando da atualização, falando do mercado. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre Master, de como chegar no Master 200 ou como eu cheguei. E a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.